Eu vou tentar aqui, presunçadamente, talvez fazer uma maciça desse diálogo, trazendo uma nova dimensão, que eu acho que é a seguinte, e que tem total relação com essa discussão sobre educação. Qual é a real cabeça do brasileiro? Se a gente entende que existe uma polarização entre PT e PSDB, qual deles representa a cosmovisão, o posicionamento ideológico do brasileiro mediano? Tem um livro que acho que vários de vocês aqui conhecem, chama A Cabeça do Brasileiro, que nada mais é do professor do UPEC, que nada mais é do que pesquisas de opiniões que foram conduzidas durante bastante tempo, condensadas no livro. E, para ser franco, A Cabeça do Brasileiro, descrita nesse livro, A Cabeça do Brasileiro, que é muito mais próximo da cosmovisão petista do que da cosmovisão pestebista. E é por isso que eu acho, Marcos, que tem esse padrão no Brasil, só se conseguir fazer reformas liberalizantes em grandes crises, porque elas são, em geral, contrárias ao sentimento médio do povo brasileiro. Quando há uma grande crise, há-se uma perspectiva para que, então, algo que não seria considerado num cenário de bonança, seja, então, considerado e vire política pública. Por que eu acho, Duarte, que o PSDB, por exemplo, tem uma crise de comunicação nessa questão educacional? Porque justamente nesse tipo de caso é que se verifica, que se observa, essa dificuldade entre um partido que precisa receber votos a cada dois anos, a cada quatro anos, para sobreviver, e que quer desenvolver e defender um ideário que é contrário, ou que é muito diferente, da vontade da maioria. E aí, o que aconteceu no tratamento da educação no PSDB paulista, por exemplo? Você oscila do xadita para o Paulo Neto. Veja, essa é a contradição, eu acho, mais acabada, com todo o respeito ao xadita. Você desenvolve e abraça alguém que é o maior representante dessa política corporativista, antiga, que privilegia os sindicatos, os professores, que pensa na educação como algo que não deve ser objeto de briga, de extensão, e depois você vai a uma gestão que está disposta a comprar todas as brigas, a investir no mérito, a investir nessas políticas. Aí essa política é se defrontada com uma forte oposição. O que acontece nesse governo agora? Tem um retrocesso, claramente, tem um retrocesso, uma vontade de não continuar comprando as mesmas brigas, tem um grande medo de ser positivo, ser negativo, se deve comprar, se precisa ser assim, se foi bem feito antes, mas é um movimento pendular, porque chega um momento e se defronta com a questão de que nós estamos defendendo uma política que nós achamos que é absolutamente correta e que é boa no país no longo prazo, mas que não é a política que seria defendida pela maioria da população e que não é a política que é defendida pela maioria da população. Quando você fala com umas pessoas, com os pais, alunos de escola pública, sobre o que eles acham, o que eles acham que a educação brasileira é boa, o que a escola do filho... Aliás, a educação brasileira não, desculpa. Sempre que você pergunta para o pai o que você acha da educação brasileira, é uma porcaria. E a escola do meu filho? Excelente. Eles nunca se dão conta de que há uma contradição total nesse internacional. Por quê? Porque esse pai, o que ele valoriza na educação? O processo. O que ele quer? Ele quer ter um lugar que o filho fique a 5, 4, 5, 6 horas por dia, que tenha merenda, que as instalações físicas sejam unidas, que o professor esteja lá e seja carinhoso, seja atencioso com o filho dele. O que essa mentalidade daqui quer? Não é o processo ou o resultado. A gente está quase dizendo aqui que o processo é relevante. Me entrega o resultado que a gente precisa para o país e a maneira como você vai fazer isso, a gente vai discutir, mas é o menos relevante. Mas a discussão institucional brasileira, que essa discussão reflete a visão do Brasil em várias outras áreas, é uma discussão que fala única e exclusivamente do processo. É quanto dinheiro vai ser investido, é formação de professor. Não se fala, o que eu acho aí, tendo a ousadia de dar uma sugestão, deveria ser a bandeira compartilhada com o PSDB, que é o direito ao aprendizagem. Porque se no fim do processo educacional, se você tem o prédio, se você tem a sala de aula, se você tem o professor, se você tem o salário, se você tem a formação, se você tem o livro didático e o aluno não aprende, não adiantou nada. Esse processo precisa ter como finalidade, como resultado útil, o aprendizado do aluno. se o aluno não aprendeu, ele tem a ousadia. Se o aluno não aprendeu, pode ter feito o que vocês quiserem, a política mais brilhante, mais elaborada, ele é um fracasso. Agora, eu acho que aí há uma armadilha, há um desafio que não é trivial. Porque eu acho que, se o PSDB insistir nesse discurso, que é o discurso que eu pessoalmente acho correto, ele é um discurso eleitoralmente, no curto prazo, perdedor. Porque as pessoas querem ouvir o quê? Querem ouvir que passou de 5% do dia não interessa se o aluno está aprendendo mais ou menos. Querem saber que tem merenda, querem saber que a escola está bonita, querem saber quantos dias de aula tem no ano, quantas horas tem, se integrar, uma série de outras coisas, que toda a literatura mostra que não tem custada. Então, eu acho que o PSDB, enfim, partidos que têm essa visão, não é só o PSDB, tem que ao fim, ao cabo, eu acho, tomar uma decisão de ou se rende ao pensamento comum, ao pensamento majoritário, e a dica daquilo que acha que é, enfim, efetivamente importante para o país, no longo prazo, e aí, talvez tenha mais sucesso eleitoral, acho que o Bolívar vai saber de lugar melhor que eu, se vai virar um partido legítimo, se isso cola, se não cola, mas, enfim, acho que a tendência, você, a indústria política tem o teorema, do, acho que o português, é o teorema do eleitor, da media, você precisa atingir o eleitor que está na media, que divide, que representa 50% do eleitorado, se você não capturar, 50% do eleitorado, você não vence. Então, ou você vai para conquistar esse pensamento majoritário, que é uma estratégia que eu acho, que talvez no curto prazo tenha mais resultados, ou você vai para uma postura de ser oposição, e de ser oposição não, entendo, de ser oposição ao pensamento nacional, durante o período, eu acho que vai ser longo, mas é de convicção em ideias, de convicção nesse projeto, sabendo que ele é um projeto minoritário, e atuando no convencimento da população, e sabendo que isso vai ter custo político no curto prazo, e as ações, eu acho que o partido é que tomar, eu não saberia dizer, nem se o partido sobrevive, no longo prazo, não é aquela frase famosa, no longo prazo, todos estaremos mortos, então também não adianta, você estar correto, e perder tanto, a ponto de virar relevante. Mas eu acho que, em educação, isso é muito claro, mas educação é simplesmente, mais embuscado, de uma discussão, que se repete, em todas as áreas, da economia, da política, e do pensamento nacional brasileiro. E eu acho que é uma decisão, que o PSDB, em algum momento, vai ter que tomar. Enquanto que cai esse movimento pendular, de uma hora, ele tem que ir, a privatização, todas as coisas, pô, fez um caríssimo programa de privatização, ficou envelheado, porque as pessoas são contrárias, o brasileiro gosta, o brasileiro, se esse livro, enfim, acho que outras, se outras coisas não tiverem corretas, o brasileiro é estatizante, o brasileiro não é privatizante, o brasileiro gosta, sabe que aquele patrimônio, é um patrimônio do Estado, e acha que aquele patrimônio é seu. É, então, primeiro, foi privatizando, fez um arte de processo de privatização, teve ganho, eu acho, para toda, quase toda a população, você identifica os ganhos desse projeto. Durante 10 anos, 15 anos, teve vergonha desse projeto. Agora, eu vejo que o AESP, está colocando a bandeira, tinha uma defesa, mais tarde, das privilégias. Então, esse é um projeto, que oscila continuamente. Eu acho que, quando eu vejo essas oscilações, você nem captura, o cara que pensa diferente que você, porque é uma posição que precisa, e você é quem é, não é, que pensa como você, porque o cara olha, vindo e se importa. Mas é o partido do Chalito, ou é o partido do Paulo Renato? É o partido da privatização, ou é o partido da vergonha da privatização? É o partido que abraça o legado do Fernando Henrique, ou que repere esse legado? Aí, eu acho que, tendo a achar que é uma estratégia que não vai para frente, mas, eu acho que, a decisão, para mim, está clara. Precisa, se decidir, entre o partido que vai, ser político no fundo prazo, e tentar proteger esses eleitores majoritários, ou que vai, marcar uma posição, convencer essas pessoas, estar convictos que essa posição é correta, no tanto no longo prazo, para as pessoas não ameliar. Obrigado. um partido com, se a imagem está certa, de que o PSDB, deve procurar ser um partido de responsabilidade, com a sociedade pública, etc. Um partido com esta vocação, vamos dizer. No momento, deve fazer o quê? Deve afirmar, profundar esta vocação. Mesmo ao risco, de antagonizar, porque você está citando, do bem da cabeça, do brasileiro, ou, para o contrário, tenta ser mais inunançado, mais esperto. Bom, eu, em primeiro lugar, diria, ser inunançado, esperto, na atual situação política, não está indo suficientemente. assim, vou dizer porquê, a quanto você tem em milha, acima de qualquer sustento, com o patamar mínimo de votos de Bahia, e, por exemplo, associado ao programa de Bolsa Família, a alternância normal de poderes, está no limite, o sistema está levado ao limite, está quase deixando desistir a alternância normal, porque é impossível partir, numa situação como esta. eu não estou recomendando, vejam bem, a supressão do sistema, eu sou um democrático, liberal, etc. Eu estou apenas dizendo que nós estamos vivendo uma quadra longa, em que o processo eleitoral se tornou viscoso, e não está fluindo da maneira normal, dada a confusão desse sistema. Isso não requerda, mas foi dado as pesquisas do que eu tenho. Bom, nessas condições, então, nós dizemos que somos privatização, mas no fundo não somos, que somos assim, mas não somos bem, a gente não leva a lugar, e só quando te faz, te gruda em você, a imagem do golaio, do golaio, do golaio, daquele que não tem convicção, daquele que não tem uso, daquele que não quer fazer oposição, daquele que está lá no converso, a rua, levou uma galinha para o parque do Pampinão, para fazer oposição, eu vejo estudo de ilusão, e eu vejo. Esta postura, diante desta situação política, é sugestiva. Agora, em segundo lugar, mesmo que não fosse, eu, eu, eu sou, eu não tenho que buscar, eu estou falando aqui como, eu sou a pessoa física, eu não vejo sentido no partido político, que é a medida de uma tarefa comumente, se eu tenho a convicção, de que a ideologia do PT, é o caminho para o desastre, e eu tenho essa convicção, não, o PT foi salvo do desastre, pelo que o grande, pregou aí, com o político a modo, se não fosse aquilo, ele teria ido no desastre, com certeza, se o mundo tivesse ganho, tem em 94, o Brasil teria que ter um cenário, no qual o senhor, não deve ter um cenário, e façam também, entre as milhares, por cento a um ano, e o PT não mudou, daquela que apenas, daquela ignorância, desumana, ninguém vai enviar, como é que ia ser? Eu continuo, a ter exatamente, a verdadeira produção, eu acho que o PT, tem um milhão de quadros, 99% com uma profunda, envolvência, eu não consigo, apontar dois, bônus economísticos, do PT, do PT, ele vai incluindo a minha conta, é um partido, conjuntivo, em nome de uma suposta, racionalidade, de uma suposta, de uma suposta, iluminação, é, 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 aquele maluco do Irã, e como o Chá, então, é, um partido, e não faça oposição, é, é, mas o que que serve? Eu tinha um, eu não vou fazer, eu tinha um, eu tinha um, não, eu acho que eu, eu fui do PT mesmo, mesmo a formação, cruzei esta estrada aqui, dirigindo sozinho, que eu vou falar aqui, para falar para o sindicato, e estou aqui até o outro, e me orgulho de estar, e está ali de novo, para ficar lá, que não está. Agora, se não é para isso, eu estou pensando, eu não vou, eu acho que, é para isso, é para o sindicato, eu não vou falar muito, é, eu não posso, para o sindicato, eu queria, eu queria fazer uma pequena, observação lateral, o que você, eu acho que é preciso, é ter cuidado com algum saldo, de raciocínio, que é intenso da tecnologia, que não me parece, acertável, por exemplo, do sindicato, e pulou para o embate das forras, grupos políticos, que tragam, esse saldo, me parece adequado, porque uma pesquisa de opinião, é uma amostra aleatória, ela dá o mesmo, para que ela dê duas mil pessoas, no estado, o mundo político, não dá, nos grupos, a metodologia, é importante, você pesquisa, é um perfeito, eu fiz muito, então, mas eu não quero, eu acho que nós, não podemos continuar, dando esse saldo, não é certo, que a pesquisa de opinião, pública, que mostra a cabeça do brasileiro, mostra, como a cabeça do brasileiro, reagiria, a determinadas propostas, há um exemplo, uma forma muito simples, de demonstrar isso, eu não conheço, nenhuma, rebelião, popular no Brasil, com sabores, quando o Felipe roubou, e passou, de tanto para tanto, que ganhou um dos vinte e sete estados, do primeiro mundo, quando a política, é acertada, e bem-estinalizada, ou vai, agora, se você me dar, pesquisa, de opinião pública, geralmente, mal feia, a nossa, muitas vezes, tentar, reduzir, daquilo, conseguir, o grau de resistência, é muito difícil, agora, eu não estou descontando, do seu ponto, eu não estou descontando, do ponto, eu estou dizendo, que esses saldos, precisam ser, mais, 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 eu mesmo, as pessoas que me fiz, como comigo, o senhor, com a comércia, havia ali, uma, uma questão sobre educação, que para mim, é que está recebora, e que, mas que mostra o quê? Que, que nós, não, e mais, como partilha de nós, as comunicações no Brasil, não estamos fazendo, o nosso dever de cada, porque, nós fizemos uma pergunta assim, você é a favor do ensino público, gatunho, na universidade? Pode, não, 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 mas aí nós perguntamos, mas o senhor é a favor do ensino público gatunho, mesmo para as famílias, que podem pagar? Os famílias, que dividem para o meu, a metade continua, a metade, a metade, a metade, a metade, a metade, a metade, apoiando, que mesmo, quem pode pagar, não precisa pagar, só, aí, o controle inteiro, a gente, quer dizer, há um paternalismo, enfiado na cabeça das pessoas, na questão da privatização, olha bem, como você disse, veja bem, nós temos uma pergunta sobre as telecomunicações, e sobre o apetrobras e o Banco do Brasil, então, sobre as telecomunicações, o apoiar a privatização, é claro isso, na questão da Petrobras e do Banco do Brasil, o Banco do Brasil não é, a pessoa que não sabe, não, pois tem a Petrobras, martelada, a parte do século, como um grande símbolo nacional, é natural, que as pessoas sintam, é um patrimônio, não é? Devia ser, não é, por quê? Porque a gestão da Petrobras não é, sim, mas veja que aí, mas aí você se contradiz, porque é uma boa política, e as pessoas eram contrárias, é uma, por isso que eu não oujo. Eu não me contradiz, eu disse que estava de danos a lá, eu apenas acho, que ao inferir, de uma política de opinião, baseada em uma aposta aleatória, para um processo de embate, eu não estava fazendo o protocolo, eu quero quebrar o protocolo.